Eu sou bacharel em Direito, atualmente exerço advocacia trabalhista preponderantemente, me formei primeiro como técnico em contabilidade, foi equivalente ao meu segundo grau. Em subsequência, cursei a faculdade de Direito, na Faculdade Católica de Direito de Santos, onde colei grau em março de 1958, integrando a primeira turma dessa faculdade, que hoje incorpora-se na Universidade Católica de Santos. Moro em Santos, tenho 85 anos de idade, nomeado juiz do trabalho, é que fui ter contato físico com o Tribunal Regional do Trabalho. Eu costumo comentar que esse meu ingresso na Judicatura Trabalhista, a rigor, foi, eu diria, ocasional. Não foi algo que eu houvesse imaginado e me preparado propriamente nesse sentido. Exercia advocacia, como já disse, quando um colega de turma, Richard Guerra, procurou-me dizendo que estava inscrito no concurso de ingresso à magistratura e convidou-me a acompanhá-lo nisso e participar dessa preparação. Em sentido de solidariedade, aqueci. E assim foi procedido. E por uma dessas ironias do destino, esse meu amigo não chegou a ser aprovado no concurso, e eu sim. E a minha nomeação ocorreu em abril de 1963, por ato do então presidente João Goulart. Ingercei na magistratura, a minha posse deu-se quando o tribunal ainda estava instalado na rua Rego Freitas. Funcionava lá o tribunal, e funcionavam 12, então, juntas de conciliação e julgamento. Um episódio engraçado ocorrido deu-se quando eu atuava como juiz de trabalho substituto na oitava junta de conciliação e julgamento de Santos, com o titular, não me lembro o nome todo, mas era a doutora Enéas. E o doutor Enéas, uma figura ímpar, tinha por empenho, como de resto é a vocação da justiça do trabalho, tentar conciliação tanto quanto possível. E, numa dessas ocasiões, chamado, feito o pregão, entra à sala de audiências um homem muito simples, um reclamante simples, indagado se havia possibilidade de acordo, disse ele, não. Esta noite eu sonhei com Jesus, e Jesus disse-me para não fazer acordo. O doutor Enéas, um tanto quanto embaraçado ante essa posição, disse, olha, eu penso, então, que ele mudou de ideia, porque um pouco antes do senhor ser apregoado e entrar aqui e falar comigo, Jesus me telefonou e disse-me que é para o senhor fazer acordo. E daí, em diante, a conversa assumiu esse tom de graça, meio jocoso, e acabou havendo uma conciliação entre as partes, por inspiração ou não de Jesus, mas o fato é que ele foi lembrado. Fato marcante ocorrido nessa minha época lá em Santos, eu diria que está relacionado à ditadura militar. Isso porque sindicalistas presos ao tempo desse evento, muitos foram recolhidos ao navio presídio Raul Soares. Nós tivemos no Tribunal Regional do Trabalho aposentadorias compulsórias de juízes tidos como envolvidos ou relacionados com a antirevolução. Salvo lapso de memória, seguramente dois ou três juízes foram, assim, aposentados compulsoriamente. O meu primeiro deslocamento da jurisdição de Santos como juiz do trabalho deu-se para a junta de conciliação e julgamento de Londrina, no Estado do Paraná. Porque a nossa jurisdição, à época, abrangia o território do Estado de São Paulo, o território de Mato Grosso e o território do Estado do Paraná. O clima, à época, na junta de conciliação e julgamento de Londrina, era um clima tenso. Por que? motivado pelo advento do Estatuto do Trabalhador Rural sancionado pelo presidente João Goulart. E isso causou um trauma entre empresários rurais e trabalhadores rurais. De sorte que as reclamações trabalhistas eram preponderantemente oriundas dessa área e causavam em audiência ainda também um clima tenso. Não só entre as partes, mas como também entre os seus respectivos patronos. Havia, em todo o Estado de Mato Grosso, ainda unificado à época, existiam duas juntas de conciliação e julgamento. Uma em Cuiabá e outra em Corumbá. De sorte que o afluxo de todo o questionamento trabalhista urbano e rural fluía para essas duas únicas juntas de conciliação e julgamento. Sendo que, notei isso, o acesso do trabalhador rural à junta de conciliação e julgamento era dificílimo. A começar pela dificuldade de locomoção. porque as grandes propriedades rurais, grande desenvolvimento de atividade rural ficava distante, muito distante da cidade de Cuiabá. E o acesso por esses trabalhadores que vinham de longe era basicamente por via fluvial, o que dependia do tempo, das condições climáticas e quase sempre eram foragidos, eu dizia, dessas áreas de trabalho rural que se desenvolvia de uma forma verdadeiramente escrava. Então, quando conseguiam chegar à junta de conciliação e julgamento, com certeza para lá não faltavam. a sobrecarga de trabalho na segunda região era imensa. O deslocamento de juízes por esses três estados era um deslocamento oneroso, oneroso para o tribunal e oneroso para os magistrados. A época a chamada opção pelo fundo de garantia entre permanecer no regime estabilitário ou passar para o regime do fundo de garantia por tempo e serviço, no meu entender, sempre foi essa opção uma verdadeira farsa. O significado do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região na Minha Vida é fator de emoção. Porque transformou a minha vida. Não faço desigualdade de grande porte entre a classe empresarial e a classe trabalhadora, até porque entendo que capital e trabalho são imprescindíveis ao desenvolvimento de uma nação, notadamente em regime democrático. Mas ainda assim, há uma preponderância do capital. Porque o trabalhador é carente do emprego, precisa dele para sobrevivência pessoal e familiar. Por isso, ele continua carente de proteção legal. E essa proteção legal é ministrada, é distribuída pela jurisdição trabalhista. Devo ao Tribunal Regional do Trabalho a minha volta à advocacia. hoje conto cerca de 35 anos de aposentado. Mas milito na justiça do trabalho. É o meu depoimento. é o depoimento. A